E as mulheres respondem praticamente por metade dos títulos de terra da reforma agrária recebidos entre os anos de 2008 a 2010. A repórter Mara Kenup visitou um assentamento perto de Brasília e mostra por que, nos últimos anos, tem crescido a participação da mulher no campo. Numa estrada de terra abatida a 110 quilômetros de Brasília, está o sítio A Grande Família, que fica no assentamento Itaúna, no município de Planaltina de Goiás. Aqui, Rosilda, que tem seis filhos, é titular da terra junto com o marido. O lote tem 23 hectares. A agricultora produz um pouco de tudo. Tem plantação de mandioca, milho, abóbora e ainda cuida da criação de porcos e de aves. O assentamento de 100 famílias está em fase de estruturação. A energia ainda está sendo instalada e a água só chega por meio de caminhão-pipa. Mas Rosilda já conseguiu vários benefícios, inclusive dinheiro, para a construção da casa. Muito melhor do que há três anos atrás, que a gente morava na cidade. Aqui a gente planta, colhe. Sofre um pouco, mas vai melhorar. Nessa região de assentamento do Distrito Federal, muitos sítios são chefiados por mulheres. Isso reflete uma realidade constatada no levantamento feito pelo INCRA. Em todo o país, entre 2008 e 2010, o percentual de mulheres ultrapassou os 48% do total de beneficiários. Até o ano 2000, esse percentual era de apenas 13%. Algumas medidas adotadas pelo governo federal nos últimos quatro anos provocaram esse aumento, como a garantia de titularidade conjunta da terra para homem e mulher em situação de casamento ou união estável, a garantia que a mulher seja dona do lote se ela for a chefe da família, e a garantia do direito da mulher à terra se ela se divorciar e ficar com a guarda dos filhos. Além disso, o INCRA tem uma linha de crédito específica para a mulher que chama Apoio Mulher, que é um crédito para incentivar a exploração de forma coletiva, um grupo mínimo de três famílias para estimular também a integração entre as mulheres no assentamento. As mulheres que são chefes de família, elas têm a maior pontuação entre os beneficiários. Somando, portanto, a sua inclusão em caráter obrigatório em famílias constituídas por um casal e dando preferência às mulheres chefes de família ao programa, o resultado está aí. Mas praticamente metade dos beneficiários são mulheres. Antigamente a mulher era só para cuidar da casa, das crianças, dessas coisas. Hoje em dia não, a mulher pode sair, negociar, tem a carteirinha do produtor, que se a mulher quiser ela pode fazer em vez do marido. A mulher está à frente das coisas, melhorou bastante. A mulher está à frente das coisas, melhorou bastante. A mulher está à frente das coisas, melhorou bastante. A mulher está à frente das coisas, melhorou bastante. A mulher está à frente das coisas, melhorou bastante.